Meu nome é Denise Tanaka, moro em São Paulo, acabei de voltar de uma viagem para o Japão de 21 dias com a minha família e deu tudo certo. Eu quis ir para o Japão por causa da cultura, eu conheço algumas coisas, tinha interesse de ver na prática, né, como que era a rotina do povo japonês e só conseguiria fazendo o meu próprio roteiro, montando os lugares que eu queria ver e sentindo também a cidade. Bom, eu tinha muito medo de não conseguir me comunicar, de não ser bem tratada por parecer japonês e não falar a língua e de passar dificuldades lá. Eu estava sozinha nessa história e achei que o curso era um curso completo, com muitas informações e isso me motivou a adquirir o curso e eu não tinha noção dos lugares que eu queria conhecer, não sabia como chegar nos lugares, como seria. Então, o curso, assistindo pouco a pouco, fui decidindo, definindo e realmente, se não fosse o curso, eu não iria conseguir montar o roteiro sozinha. Eu tinha muitas dúvidas com relação a coisas que nós não temos aqui, chinkansen, taquubin, então assim, eu perguntava muito sobre esses assuntos e consegui resolver tudo, conseguimos andar de chinkansen numa boa, marcar assento e taquubin mandar malas, confiar, sempre confiar, porque lá funciona. Então, não tenha medo, pode usar que vai funcionar. Então, ele me deixou mais segura, fez com que eu conhecesse novas ferramentas que eu não conhecia, o Evernote, o Google Maps, o iPirge, eu não sabia usar nada disso e com essas ferramentas eu consegui me virar muito bem lá no Japão. Eu acho que foi uma viagem super tranquila. Quando eu fui, no primeiro dia, não me senti ansiosa, com medo, me senti segura. E as coisas foram acontecendo e tudo eu fui lembrando do curso, fui utilizando, o que aprendi, me senti super tranquila e realizada. Me indicaria o curso para todas as pessoas que querem conhecer o Japão. não tenha medo, pode adquirir que ele vai te ajudar e todas as dúvidas serão sanadas. Se é um bicho de oito cabeças, todas as cabeças foram indo e o monstro desapareceu. E a viagem foi muito divertida, conheci muita gente legal, conseguimos nos comunicar com japoneses e fazer amizade. Então, eu acho que valeu muito a pena ter adquirido o curso e ter confiado no trabalho da Marina, do Augusto e toda a equipe. Sem o curso eu não conseguiria, com certeza. O roteiro que eu montei foi meio corrido. Meus familiares ficaram um pouco cansados. Mas acho que valeu muito a pena. A gente conseguiu cumprir pelo menos 90% do roteiro. Tivemos alguns probleminhas de chuva, tem lotado, mas nada que atrapalhasse toda a viagem. Isso faz parte. Então, na hora você não fica nervosa, nem ansiosa e aproveitar o máximo. Então, o curso realmente é muito completo e sempre atualizado. E acho que as pessoas que querem mesmo ir, devem estudar o roteiro, porque vão aproveitar muito, sabendo o que fazer dia a dia lá. O sentimento é de gratidão, sempre, porque tudo que eu aprendi, eu vou poder usar em outras viagens. E fez com que eu não sentisse esse medo e me virasse super bem lá. E resolvendo todos os problemas que apareceram. Ok? Então, acho que é isso. Obrigada, gente.